Salve rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, chegou o grande dia da gente pegar uma rodovia aí com o polo rebaixado pra ver como que é né mano Como vocês sabem, rebaixei o meu polão, ficou brabo demais ele rebaixado, hoje a gente vai pegar a rodovia né, pra ver como que se comporta aí Mano, confesso pra vocês que o bagulho tá top demais hein rapaziada, vocês não dá pra ter muita noção, mas o bagulho tá baixo rapaziada, tá baixão E hoje a gente vai gravar mais um vídeo mano, saindo aquele carro vlog monstro, ligamos um alerta aqui e vamos pegar a rodovia né mano, pra ver como que fica aí rapaziada Vocês podem ver mano, que aqui dá pra baixar mais né, mas eu tô me acostumando ainda rapaziada, vamos pegar a rodovia aí, saindo aquele carro vlog monstro que vocês curtem E rapaziada, já peço pra vocês deixarem um like, vamos se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos e é nóis Mas né, daquele jeito, vamos pegar uma rodovia de polão rebaixado, como vocês viram né mano, o polão tá um pouco baixo E a gente vai gravar esse vídeo mano, vamos saindo aquele carro vlog, rapaziada, já peço pra vocês deixarem um like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo Tamo rumo a 19 mil inscritos e a gente ia chegar mano, se Deus quiser, tamo ralando rapaziada Então bora pegar a avenida aqui, de polão baixo, daquele jeito, rebaixei faz um tempo já E cara, de verdade, deve tá muito top ele na pista, ele se comportando na pista, deve tá muito top, porque carro baixo ele senta mais no chão né Então vamos pegar aí a pistinha aí, vamos ver como que tá o carro Olha o retrovisor ali E rapaziada mano, fortalece aí no like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho Compartilha o máximo Fala pra você aí né rapaziada, eu tô gostando já mano, acabei de pegar a pista com ele O polão rebaixado, e cara, a sensação tá muito boa Mano, sei que tem um radar por aqui Acho que é ali na frente ali que tem um radar Colocaram o radar nessa avenida inteira, quase Já tem que ficar meio, meio alerta Mas você é louco rapaziada, tá muito top dirigindo a pista com o polão Você é louco Radarzinho ali do outro lado, vocês viram? O carro rebaixado, o que que acontece com ele mano? Ele senta mais no chão, ele fica mais sapão né Então ele cola mais na avenida Então ele acaba passando uma impressão muito boa pra vocês, sabe? Muito top, você é louco Dá sete e puxos Só da moto passar Essa avenida aqui é 110, então tá suave Vamos 80 aqui Nossa rapaziada, pra lá pra vocês, muito top hein Muito top, dirigiu o polão rebaixado Você é louco O bagulho cola no chão mano, cola, fica coladão no chão sabe? Parece que o bagulho tá flutuando assim nas nuvens Sério rapaziada, parece que o bagulho tá flutuando nas nuvens assim, sabe? Ele fica tipo, assim ó, sabe? Nossa, muito top, muito confortável Turti muito, vale muito a pena você estar rebaixando o seu carro mano É só você estando rebaixado e pegar uma pista pra vocês verem como que fica O bagulho fica muito top mano, você é louco Gostando bastante hein, você é louco Muito top de verdade Olha aí aquele carro ali que louco Olha o de zona ao black Olha aqui tem um radarzinho mano Radarzinho pra todo lado, filho Você é louco, aí quebra as pernas né mano Nem sei quanto que é ali, mas deve ser 80 Não é possível, não tem rodovia que é menos de 80 Nossa, muito top hein rapaziada, você é louco Cara, os caras colocaram radar nessa avenida inteira mano Pensa Atrasalado pra caramba hein Nossa, muito top O carro ele te passa um ar de mais confortável Quando você pega a rodovia sabe Não sei dizer, mas Peguei um pedaço da rodovia aqui Nossa, muito top hein Falar pra vocês, você vai 100 de boa ali O carro só flutuando assim ó Só flutuando mano Você é louco Top demais Vamos entrar aqui Sai um pouco da rodovia Mas deu pra vocês ver né mano Que não perde conforto nenhum em rodovia Nada do tipo O carro fica super confortável na rodovia Ele fica tipo Parece que tá flutuando nas nuvens Sabe, nossa Muito top Super mega confortável rapaziada Muito confortável dentro do carro Pra muitos que falam Ah, mas quando eu rebaixo o carro ele perde conforto assim Pra pegar avenida Na cidade Nas avenidas Tudo mais Não rapaziada Ele ganha mais conforto na verdade Cara É um negócio que não dá pra explicar É só você tendo um carro rebaixado Eu sempre tive o medo lá de pegar meu carro e tá rebaixando né Com medo de o carro ficar seco O carro não ficar confortável nos buracos Na rodovia E falar pra vocês Me surpreendeu demais o carro baixo O carro fica muito lindo E apesar de ele ficar lindo Ele te passa também um ar de conforto Cara Fica muito mais confortável Você se sente muito mais livre O carro ele fica muito mais sapão Ele cola mais no chão Então ele te dá um ar de Mais segurança Não sei cara Ele te passa um ar de mais segurança O carro baixo Porque ele fica mais coladão na pista Ele fica sentadão Então ele acaba ficando flutuando Parece que você tá flutuando Comforto aumenta Você é louco O bagulho fica muito top Eu gosto demais de pegar a rodovia com ele Com o Polo Ainda mais baixo agora Que tá baixo Ele tá colando no chão Nossa Ficou muito mais top mano Você é louco Tô curtindo pra caramba rapaziada Falar pra vocês De verdade mesmo Muito bom E antes eu tinha medo mano Tinha medo de colocar uma suspensão a rosca De colocar uma suspensão fixa E tal E o carro vai baixar a mão um pouco Perder totalmente de conforto Me surpreendi hein Confesso pra vocês Que me surpreendi demais Ficou muito mais top mano Você é louco Sem palavras Rapaziada Fortalece demais o canal Tá entrando muito vídeo no canal Mas o pessoal não tá fortalecendo O pessoal tá Há um tempo aí você vê um canal aí mano Às vezes o próprio YouTube Desativa sua inscrição lá né mano Então dá uma revisada no canal aí Pra vocês não perderem nenhum vídeo Fortalecer a nossa caminhada Que a gente não para aí de gravar A gente não para de trazer conteúdo pra vocês E é isso rapaziada Isso é louco mano Top demais O Polão ficou muito bravo Rebaixado Tô curtindo muito Falar pra vocês mesmo Tô gostando muito O carro ficou Sem palavras E eu rebaixaria outra vez sim mano Eu compraria outro Polo E rebaixaria a mesma coisa Fica muito confortável Muito top mano Pra dirigir Isso é louco E é isso mano Muitos que tinham dúvidas Sobre Polão Rebaixado Tudo mais Na rodovia Você perde conforto Acha mano Ele ganha conforto na verdade É um bagulho meio estranho Mas faz todo sentido Porque muitos falam Ah vai tirar a originalidade do carro né mano Às vezes tá com a suspensão original ali Então a suspensão original Ele tem um certo de conforto nela né mano Que os caras da agência Colocam A agência da Vox Tudo mais E aí você acaba Não colocando a outra suspensão Por conta de medo disso né Eu ouvi algumas pessoas falando Que o carro fica seco Que perde conforto Original do carro Tudo mais Rapaziada Totalmente lorota fi Vocês melhoram o carro ainda mais Não tem aquele ditado mano Ó que nem o Polo O Polo eu comprei o meu originalzinho mano Um Polo convencionalzinho Fui Comecei a mexer Deixei ele o que? Melhorei muita coisa no carro E o carro ficou feio? Não mano Ficou top demais Então é isso mano É a mesma coisa com suspensão Você compra o carro Você vai alterar Você vai melhorar um pouco mais A suspensão do que é É simplesmente isso cara Melhorias Não é Você não vai fazer um bagulho Pra colocar no seu carro Pra piorar né mano Então Pense mano Tem essa lógica aí também Mas vale super mega pena Rapaziada Vocês estão aí baixando Fica top demais Você é louco E o canal rapaziada Bora bater os 19 mil inscritos mano Tô ralando demais aí Pra chegar nesse número Logo logo a gente tá chegando Então fortaleça demais mano Fortaleça demais Que a gente não para aí De Tá trazendo conteúdo pra vocês E é isso Vamos que vamos Não pode parar nunca Põe atrás dos objetivos sempre A gente chega mano Logo logo a gente tá chegando Aí no objetivo Então fortaleça Quantos minutos já deu? Então rapaziada Vamos ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido muito Vamos se inscrever no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo aí Pra fortalecer demais Essa caminhada nossa aqui no canal E é sem palavras mano Obrigado por tudo Obrigado àqueles que estão sempre fortalecendo Sempre compartilhando os vídeos Só tenho a agradecer Pra quem não segue a gente no Instagram Também segue a gente lá rapaziada Tá o mesmo nome do canal Gato Santos Tube Se você pesquisar aí você vai achar Já começa a seguir a gente lá Mano Dá aquela força Dá aquela moral lá E é nóis pai Fazer o contorninho aqui Porque ali não tem onde Então é isso aí rapaziada Tamo junto É nóis E Fui Mão Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri